Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o teste desse produtinho aqui maravilhoso da Ruby Rose, que tá dando o que falar aí na internet, né? Então eu adquiri o meu pra vir testar com vocês. É um teste, gente, de primeiras impressões, tá? Eu não vou, assim, falar totalmente do produto, porque ele é um produto que é testado ao longo do tempo, né? Então eu vou só falar as minhas primeiras impressões dele, mas antes, amor, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal e também se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e também me siga nas redes sociais, tá bom, amores? No Facebook e no Instagram que eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Então, sem enrolação e bora pro vídeo! Bom, meninas, eu vim aqui hoje, né? Com essa cara horrorosa de quem está com o TPM, né? Mas tudo bem, vamos ao vídeo. Hoje eu vou testar esse produtinho aqui, ó, maravilhoso, que tá um sucesso aí, né? Da Ruby Rose, né? O Gotas de Encantamento. Gente, eu comprei um só, porque assim, eu comprei um produto pra mim testar, é óbvio, né? Pra ver se é bom. E também eu comprei ele, o regulador de oleosidade, porque é o que a minha pele necessita, né? Então, o outro, como é pra hidratar, às vezes não ficaria muito bom e eu gastaria dinheiro à toa, né? Então, esse produtinho aqui, galera, eu encontrei lá na minha amiga Famê, que ela adquiriu esses produtinhos aí. Eu vou deixar o Instagram dela e o Face aqui depois, caso vocês quiserem adquirir, ok? Ou também o site da Ruby Rose. Enfim, eu vou deixar tudo aqui pra vocês, tá? Bom, então vamos lá. Bom, meninas, como eu faço em todos os meus testes, eu vou ler o que tá na embalagem, pra depois a gente testar, né? Pra gente ver, né? Se realmente condiz com o que diz aqui. Então, vamos lá. O Gotas de Encantamento é um cero facial da Ruby Rose, de uso diário, desenvolvido para a pele oleosa, possui textura aquosa e não gordurosa, que se adapta muito bem à pele, reduz a produção de oleosidade, o que também ajuda na fixação da maquiagem, aumentando o período de duração no decorrer do dia. Confere alto poder hidratante, o que reduz ressecamento da pele. Modo de usar, aplicar no rosto, sobre a pele limpa e seca, massageando até a completa absorção. Bom, gente, então é isso que diz aqui na embalagem, né? Que ele é próprio pra pele oleosa, então se você tem pele oleosa, você pode saber que ele vai se adaptar super bem na sua pele. Então, vamos lá, né? Vamos começar. E o bom é que aqui ele também vem com a provitamina B5 e a vitamina E, que também faz super bem pra pele, tá, gente? Então, bora lá testar. Bom, amores, agora eu vou abrir aqui pra vocês, né? Peraí, peraí, peraí. Ó. Ele é bem... Ele tem uma textura bem grossinha, ó, tá vendo? Ele me lembra um pouco o Magia de Unicórnio da Colo, só que ele é um pouquinho mais grossinho do que o Magia de Unicórnio, né? Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Peraí, eu vou aplicar ele aqui na metade do meu rosto. Minha pele já tá limpa e tá seca, né? Bem seca, pelo visto. Minha pele é meio de veneta, viu, gente? Ao mesmo tempo que ela é oleosa, ela não é mais. Eu não sei o que ela quer da vida, não. Então, eu tô aproveitando que, como eu estou, né, de TPM, eu estou com a pele bem ruim, porque quando eu fico perto desses dias, assim, minha pele fica horrível. Então, meus pones estão super abertos, ó. Então, a gente vai fazer um teste. Eu vou fazer metade com a gota de encantamento e a outra metade eu vou fazer com o primer comum, pra gente poder comparar, né, os dois e ver certinho como que ele reage na pele. Então, vamos lá. Eu vou aplicar aqui. Só nessa metade. Eu vou passar ali. Ele fala que é só aplicar na pele e passar, assim, ó. Até absorver totalmente, assim, o produto. Bom, meninas, eu esperei ele dar uma absorvida, né? Ele tá um pouquinho grudento ainda, não secou totalmente. E agora, do outro lado, eu vou passar o primer. Vou passar qualquer primer. Vou passar esse daqui da Fenza, que eu tenho faz um tempo já. Ele é meio siliconado, não sei. Eu vou passar ele aqui, nessa metade aqui do rosto. Bom, amores, voltei, né? Esperei absorver o primer, né? A pele absorveu o primer. Então, vamos lá. Eu já pude ter algumas primeiras impressões aqui, né? Esse lado aqui, ó. Olha só. Ficou bem... Você passa a mão assim, ó. Ele fica bem sequinho, mas ao mesmo tempo parece que a pele tá macia, tá veludada. E aqui no vidrinho, não fala nada, assim, que ele fecha os poros, nem nada. Mas eu percebi que esse lado aqui que eu passei ele, os poros estão bem menores do que o que eu passei o primer, né? Porque o primer, pelo visto, não ficou legal, não. Ó, do primer tá... Não fica pegando, assim, a pele. Não fica áspera, assim. Não sei explicar. Fica mais macia, assim. Eu não sei explicar direito, mas não sei se dá pra vocês verem. Eu vou tentar dar um zoom, assim, pra ver se vocês conseguem ver a diferença. Ó. E agora, eu vou passar a base por cima, né? Pra vocês verem como que ele reage à base e tudo mais, ok? E agora, eu peguei a base, né, da Ruby Rose. Eu vou pegar uma só, não vou misturar nem nada, porque é só pra vocês verem como que fica, né, com a base por cima. Pra ver se ele dá um efeito bem legal. Então, eu vou passar aqui, ó. Nessa metade aqui primeiro. Só pra vocês verem como que fica. Aí, eu vou pegar um pincelzinho e vou espalhando aqui, ó. Depois de ter espalhado a base, eu venho com a esponjinha, né, pra dar o acabamento. Como eu sempre faço mesmo. Você pode passar a base do jeito normal de vocês, que não interfere em nada. É só pra gente ver mesmo como que... Que fica a base por cima e tal. Bom, meninas, e ficou assim, ó. A base, ela já até secou. E o bom dele é que ele não craquelou a base, né, como aquele teste que eu fiz com lágrimas de unicórnio da Cat Make, né, que eu vou deixar aqui no card pra vocês verem que foi horrível aquele teste, né. Tá bem sequinho, ó. A pele continua seca, normal. Sem óleo, nada de óleo. E não craquelou a base, gente. Então, nessa parte tá tudo ok, né. Até agora, ele condiz com tudo, né, o que ele prometeu aqui. E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum teste pra fazer. Bom, gente. Por hora é isso, né, porque não fala mais nada, assim, pra gente testar. Não tem mais nada. Eu gostei bastante e eu vou usar ele, né, conforme o tempo, assim, vou passando. Porque ele é tipo um tratamento prolongado pra pele também. Eu vou contar pra vocês a hora que acabar, né, pra ver se deu tudo certo, se foi muito bom pra minha pele. Eu vou dizer pra vocês aí certinho, ok, meus amores? Então, é isso. Não se esqueçam aí de deixar o seu like, tá bom? De se inscrever no canal e também de comentar aqui embaixo se vocês querem mais vídeos assim, testando produtinhos. Que eu trago pra vocês, tá bom, amores? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus